Alô você que acompanha o HRC, Hot Race Club Hoje eu vou mostrar uma miniatura que eu tava louco pra conseguir na minha coleção Pra falar a verdade, essa miniatura eu lutei muito pra conseguir E vai desbancar uma outra miniatura que foi o xodó aqui da galera aqui Vem comigo! Nossa senhora, já foi embora Essa abertura foi tão rápida que não deu tempo nem de falar Mas antes disso, dá um like hein Se inscreva se você não é inscrito no canal E a miniatura que eu tenho pra mostrar aqui hoje Vai fazer muito frente é essa aqui Porque essa Bugatti aqui, sem dúvida foi muito cobiçada pelos colecionadores Deram um valor incrível pra ela Mas vamos deixá-la de lado aqui perto do nosso Porsche Opa, tá até derrubando o Porsche ali Olha só que Porsche lindo, vamos colocar as duas aqui Enquanto isso aí eu enrolo hein Você dá o like aí nesse vídeo aí pra mim Vamos colocar as duas aqui Porque a miniatura que eu tenho pra mostrar aqui mesmo hoje É essa aqui que eu vou pegar aqui agora, olha Calma, agora sim É essa aqui Vamos ver os detalhes dessa miniatura aqui comigo? Estava louco atrás dessa miniatura Até que eu consegui Ah, já dá pra ver os dados dela ali ó É da HW Exotics 2020 E essa aqui é uma Comiseg Opa, não consegui ler muito bem Vamos tentar ali na frente Vamos olhar a cartela dela Saiu na hotwheels.com 3G10 Olha o logo do carrinho ali HW Exotics E essa aqui é uma Comiseg Comiseg Jesco Nossa Ficou difícil falar isso aí né Então, é uma fabricante sueca de veículos Esse é um veículo extremamente veloz Também pelo preço que ele é Louco A fabricante fala que esse carro chega a 500km Eu duvido Deve chegar no máximo a 499km Olha só Ficou muito linda Essa cor prata aqui na miniatura Muito bacana Vamos ver os detalhes dela de mais pertinho então Vamos lá Então, olha só Eu acho ela muito bacana Achei que ficou lindaça nessa cor prata Olha só as rodas dela O conjunto E vamos ver aqui os detalhes dela Por baixo É uma inline Ou seja Fundo de plástico Rodas de plástico Dá pra ver os rebites ali Até os rebites ficou bacana Olha só a frente dela aqui Vamos pegar aqui a lupa Pra ver os detalhes Dá pra ver a logo ali da Comiseg Que é uma fabricante sueca É, sueca Lá da Suécia Olha só A lateral dela Esse carro Parece que custava Quando lançou Mais de 11 milhões de reais Era próximo de 2,7 bilhões É, milhões de euros Né Loucura de caro Olha só a parte de cima dele Muito bacana Muito linda É, pelos preços que tá o Hot Wheels Tá quase chegando Nesse preço do carro de verdade Olha só os detalhes ali Vamos ver aqui O aerofólio dele Gente Gente, eu sou apaixonado Com miniaturas Com aerofólio Esse aerofólio aí Ficou muito legal Olha só os detalhes Da placa ali Onde que é a placa ali Ah, dos escapamentos dela ali Também ficou muito legal O difusor de ar ali Opa, um reflexo chato Que vamos ver se a gente consegue Um foco aqui melhor Aqui Ficou bem legal Essa miniatura Eu achei que ficou Muito interessante Tava louco Pra conseguir essa miniatura Ah, um detalhe interessante ali Gente Que pode ver ali Que ela não tem retrovisores Na cartela Mostra que ela teria retrovisores Mas aqui na Na própria miniatura Não tem os retrovisores dela Achei que ficou um pouco chato Isso aí Gostava ter colocado ali Ó, se não tivesse Na figura ali na cartela Eu ia falar até que Seria por LED Câmaras Coisas assim Mas na própria cartela Tem um desenho dos retrovisores Então Olha só mais um pouquinho Das rodas dessa miniatura Eu acho que ficou Muito linda Muito interessante E é uma miniatura De 1600 cavalos De potência Vai correr assim Lá longe O que vocês acharam Da nova miniatura Da Comiseg Vocês ainda Acham Que a Bugatti É a mais bonita Ou Vocês como eu Também Ficaram louco Com essa miniatura E acham que ela vai fazer Muito mais sucesso Que o Bugatti Então Eu prefiro Muito mais O Comiseg Ah, vou mostrar aqui Rapidinho A próxima miniatura Do próximo vídeo Pra vocês Ah, ficou curioso Aguarde o próximo vídeo Então galera Eu prefiro O Comiseg No mais Um forte abraço A todos Cuidem-se bem Cuidem bem De suas miniaturas Eles falam que O Comiseg Chega a 500 km por hora Mas duvido Que ele seja mais rápido Que a abertura Do meu programa Igual passou lá Gente Foi aí Não deu nem tempo De falar nada Que ele seja mais rápido Obrigado.